E é uma coisa que eu tenho também pensado muito, principalmente quando tenho medo, porque trabalhar na representação dá muito medo às vezes. E eu penso, a qualquer momento, se eu deixar de ser feliz a fazer isto, eu posso fazer outra coisa qualquer. Olha a minha mãe. Eu tenho o controle de fazer isso em relação à minha história. E isso é muito reconfortante, porque nos dias difíceis, tu sabes sempre que encontras ali carinho e amor. E depois encontras esta coisa de desapego, de... Ok, eu sou atriz, mas isso não me define. Eu não sou só atriz. No dia em que eu quiser deixar de ser atriz, eu vou ser outra coisa. E vou-me entregar a 100% e vou ser 100% noutra coisa qualquer. Isso dá-me uma grande liberdade na hora de tomar decisões. Claro que sim. Eu felizmente tenho tido oportunidades suficientes para poder escolher o que quero fazer, mas que se não me apetecer contar esta história por algum motivo, eu não tenho de o fazer. É simples assim. Ensina-te a dizer que não. E o não é das coisas mais assustadoras e às vezes mais difíceis de fazer, não é? Mas também é um espaço que tu ganhas. Eu acho que com 19 anos eu não podia, se calhar, dizer os nãos que digo hoje. Além de que na altura também não queria. Queria abraçar o mundo e queria fazer tudo. Portanto, eu fiz tudo o que pude. Mesmo que isso não fosse saudável na altura para mim, porque eu acordava às 7 da manhã, ia filmar, ia para a escola à tarde e depois à noite estava no Teca a fazer espetáculo. É uma coisa que se aprende e que vais tendo espaço para fazer. E eu sinto que neste momento, felizmente, eu tenho esse espaço. Em todos os aspectos da vida, nós temos o poder e o dever de impor os nossos limites. E de um momento para outro podemos deixar de querer. E no momento em que já não queremos, temos o dever e temos o poder de dizer que não. De respeitar a nossa vontade. Ah, mas ontem, mas hoje eu já não quero. E está tudo bem.